Olá pessoal, na noite de hoje, 10 de outubro, um bando de pelegos da Uni invadiu o escritório da presidência da república em São Paulo. Aquele ali da Augusta junto com a Paulista, eles invadiram para reclamar contra a PEC 241, a PEC do teto dos gastos. Mas o que esses peleguinhos têm a ver com o teto dos gastos, gente? O que eles entendem disso, de orçamento, de orçamento público? É um absurdo. É lógico que estão sendo doutrinados e estão indo lá para cumprir uma ordem ou algo assim. E falando nesse montante obsceno que o Partido das Trevas despejou na Uni, estava para ser aberta uma CPI, a CPI da Uni, mas conseguiram barrar lá na Câmara dos Deputados. Mas isso ainda vai acontecer, porque foi um absurdo. A sociedade civil organizada tem que reclamar bastante com o Ministério Público pedindo alguma ação contra o esses peleguinhos e contra o MST, porque não é possível esse pessoal ficar invadindo toda hora o escritório da presidência da república em São Paulo, depredando o patrimônio público e fazendo, falando coisas contra a polícia militar, xingando eles. Eles pensam que são o que esses moleques? não é possível assim, não existe ordem.